Hoje o melhor sucesso você encontra aqui, DJ Simon, o hit do momento Eu preciso te ter, meu pensamento é você, mozão Eu não preciso mais beber e nem ficar na lombra A tua presença me deu onda Você sentando, mozão, me dá onda O teu sorriso, mozão, me dá onda Que vontade de te ter, garota Eu gosto de você fazer o que? O pai te ama Que vontade de te ter, garota Eu gosto de você fazer o que? O pai te ama, o pai te ama O pai te ama, o pai te ama DJ Guga, o estourado das divulgações DJ Simon, a sensação do momento Eu preciso te ter, meu pensamento é você, mozão Eu não preciso mais beber e nem ficar na lombra A tua presença me deu onda Você sentando, mozão, me dá onda O teu sorriso, mozão, me dá onda Que vontade de te ter, garota Eu gosto de você fazer o que? O pai te ama Que vontade de te ter, garota Eu gosto de você fazer o que? O pai te ama O pai te ama O pai te ama O pai te ama Caralho, yes Inscreva-se no canal Ponte do Play O melhor canal de brega funk do Recife